E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo só que dessa vez de Valdis Story Abyssal City, que é um jogo indie, novamente que eu vou deixar o download do demo aí pra vocês baixarem e tal Que tá na Steam Greenlight e também tá em outra plataforma, Dessura eu acho Que você pode ir lá e comprar mesmo, mas só que lá precisa de cartão de crédito internacional, todas essas putarias E ele é um jogo side-scroller, Metroidvania, que ou seja, tem um mapa gigantesco Eu já joguei a demo aqui com uma personagem, por causa que eu também não vou jogar na doida, não faz sentido Tem quatro personagens no total, que você pode ver ali, né, na versão total, na última versão que lançar Vai ter quatro personagens, aqui é o principal Tem também uma meninazinha que vai só na porrada Os golpes, tem duas variações, golpe forte e golpe fraco O jogo também vai ter suporte a controle, entendeu E aqui, tipo, também tem bloqueio Ó, pá, aqui ó, bloqueio Ah, filha da... tá, aí você pode combar, entendeu Aí quanto mais... quanto mais combo você fizer, mais experiência você ganha Simples, Metroidvania por quê? Por causa que, olha o mapa, tem um mapa, entendeu Um gigantesco bem grandão das áreas e tal Também você pode... é... o palco de personagem com skills Aumentando magia, esse tipo de coisa Tem... magias bem interessantes Deixa eu ver... recover... é... esse aqui de HP é bom Mas sim, eu acho que você tem... Eu preciso até ganhar de inauguration, tipo... Tá, não é nem... eu preciso não é mais fácil... deixa eu ver aqui Pronto Você pode trocar, entendeu Vai ter vários tipos de magia E essas magias você simplesmente segura esse botãozinho aqui, ó Que no caso do teclado é o X Aí você coloca pra cima, pra baixo, pro lado, entende Aí vai aumentando e vai simplesmente ocorrendo desse jeito Guarda, ó... vem, bate Tup, tup, tum, maldito E ele tem esses aspectos de RPG Assim como um jogo Metroidvania teria, entende Exploração e RPG Também tem várias habilidades que você vai ganhando A medida... ui, maldito o resto oi Oi Pra cá E também, itens que você vai ganhando e tal, né Ó Pra cá Oai esse aqui encheu o hp um pouquinho aumenta também o meu ataque é esse aqui a gente correu normal se do hotel não é enfim bem a o tipo tem aquele tem ali eu só posso pegar quando tiver certa habilidade para não chegar a modíssimo aprender a defender né também você deve equipar tem você também pode tipo aumentar usar esse Aqui eu posso distribuir pontos no meu personagem, tem esse tipo de armadura que você vai pegando, sólid e tal. O jogo é bem completo cara, isso é brincadeiro, isso é bem completo, jogo indie e tudo mais. Vem pra cá, ui, 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 caralho, toma, toma, toma de, ahn, penso que, oh, muito doido, vetinha, não vou ler nada porque, eu penso mesmo em comprar o jogo quando, se ele sair e tal. Eles dêem uma habilidade que vai ganhando, e assim como o Metroidvania ele mostra, entendeu, a habilidade, o que você vai poder fazer. Ó, isso aqui ó, é outra habilidade. Ai meu deus do céu, levei um susto velho. Vamos pra cá, oh, oh, oh. Cadê? Toma. Tchuu. Aumentar aquizinho né, pra contar aqui alto, aquela parede também destrutiva. Ah, morre mesmo. Tome. Vem pra cá. Ai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que isso. Toma. Ei, ei. Ah. Nossa. Espera. Ei, ei. Toma. Toma, toma. Ó. Tomadito. A arte do jogo eu acho, muito bem feita, muito bem feita né. Um jogo indie, ele é muito, muito bem feitinho. Vou pra cá. Tem algum jeito de encher meu life um monte? Não, ai, fica enchendo. Legal. Entendi, entendi. Deixa eu ver se eu posso ir pra cá. Aqui, posso ir pra esses, todos esses lados, não pra cá. Let's go, let's go, let's go. Ai. Ixi. Assim. O que é isso? Ah, preciso de uma chave, oh. Ih, voltar então. O que é isso? Ah, mano. Muito fácil. Tu, tu. Tipo uma esquiva. Legal, legal, legal. Vamos simbora. Lógico que eu já peguei isso daqui e tudo mais, mas... Tem que... Não parecer surpresa. Mais, tipo... Dizer, né, pra vocês o que que eu acho. Ui, ui. Ah, velho. Bom, pra trás. Ui, uah. Morre, demônio. Pronto. Enchei o HP aqui. Que que é isso? Coisas... Também você compra itens e tal, em cidades, esse tipo de coisa. Opa. Ui. Pra cá. Que é pra voltar, né? Oh, lembra daquela... Daquela porta lá atrás? Aquela porta lá atrás não foi não, na primeira vez que eu joguei. Vamo lá, só pra... Testar. Toma. Ah, maldito. Toma, toma. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ui, ui. Toma. Também ele serve pra, tipo... Uh. Nossa, maluco. Porra. Não. Vem cá. Isso, garoto. Ganhei um level. Outro level. Vamo colocar... Essa skill aqui. Vamo aumentar a defesa. Porque ele... Ih. Bombar o ataque até a morte. Oi, oi. Ah, não, véi. Eu vejo o negócio vindo em cima de mim. Ó. Mentiu. Morre. Tan, tan, tan. Aqui, ó. Cadê? Não, ainda não é aqui. Cadê? Nossa, muito lá atrás, né? Ei, ei. Morreu. Oi. Ah, aqui. Ó. Aqui, ó. Vixe, isso aqui é pra onde? Ah, ali, velho. Lá embaixo, viu? Sim. Ah, porque eu não consegui... Coisar. Ó. Ui. Ui. Ah. Ah, velho. Deixa eu ver aqui. Ih. Consegui. Isso, garoto. Ó. Já ganhei... Outra armadura. Essa daqui eu não tinha pegado, não. Essa daqui eu não tinha pegado, não. A primeira vez que eu joguei. Ah. Essa daqui eu não tinha pegado, não. Vamos equipá-la. O melhor que eu faz. Cada armadura... Diferente, né? Um da outra. Acho que eu não mudo no personagem, não. Só... Aumentou os atributos, também. Ó, a agilidade, então. Se mudasse no personagem ia ser legal, mas... Fazer o quê? Nada perfeito. Nossa, tem uma parada em cima, em cima. Vamos... Simbora. Ui. Ui. Toma, mano. Toma. Toma. Aumentar meu ataque. Toma, maldito. Ah, droga. Toma. Se eu apertar X... Aqui, ó. Ao mesmo tempo, eu entro tipo num modo super saiyajin, cabuloso. Que aumenta meus atributos e tal. E... Me deixou um pouco mais forte. Parece um burstzinho, né? Não é nada muito... Demais, não. Pra cá... Caramba. Ah, o... O... A demo é um pouco grandinha, entendeu? Entendeu? Então, eu não vou mostrar todinha, não. Só vou enfrentar o... Primeiro boss. Aqui é onde salva. Só vai enfrentar o primeiro boss, entende? E... O resto, eu vou deixar aí pra vocês... Jogarem. Se vocês quiserem baixar. Não é muito grande. É só 170 MB, se eu não me engano. E eu tô fazendo isso, né, cara? Ultimamente, tipo... Pegando esses... Ai! Não, 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 não. Toma, maldito. Morra. Ok. Vamos. Ah! Seulou! Vamos. Isso. Não, não, não. Não! 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 Toma! Nossa! Ah! Não! Pula! Ah! Nossa! Tô sendo massacrado! Ah! Espera aí! Deixa eu HP! Ah! Toma! 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 Ah! As batalhas com os boss Tem mais um boss Se não me engano E as batalhas com os boss são bem frenestres Entendeu? Você vai ter que defender Usar realmente suas habilidades Não é simplesmente sair dando expand as coisas não Expand habilidade nem nada não O que realmente é uma parada legal Que tinha por exemplo Castlevania Sinfonia of the Night Sinfonia of the Night Que você tinha que usar as magias E tal Se você não tivesse uma espada muito boa E agora eu tenho que acompanhar ela até a vila e tal E poder comprar item esse tipo de coisa E é isso aí pessoal Tomara que vocês tenham gostado E como sempre tenham uma boa tarde Uma boa noite e lógico Um bom dia Fui! Fui! Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos Também se você quiser acompanhar mais ainda Se inscreve aqui do lado No botão de inscrever Também comente o que você achou sobre esse vídeo E Tenham uma boa tarde Uma boa noite e lógico Um bom dia Fui! Fui!